Bom galera, esse vídeo aqui já estou passando ele aí no final do passeio, mas eu vou pôr, eu acho que ele em primeiro lugar para ter um pouco mais de informações, eu estou com as informações aqui do lugar Renaud de Le Chateau, assiste, a chegada do seu novo paraco, o Abade Berger-Sanier ao fim de poucos anos esse padre iria mudar radicalmente o destino dessa pequena vila as restaurações e sobretudo as construções colocaram a dúvida generalizada na origem dos fundos necessários para os importantes trabalhos, começou então ocorrer o rumor de que o lugar dos padres tinha encontrado tesouro bom, ele começou a reformar toda essa vila, olha o túmulo dele, está ali, está ali atrás ele começou a reformar toda essa vila, fazer muita coisa que não existia condições para a época e o povo achou que ele tinha descoberto tesouros aqui até então o povo pensava, eu acredito que ele descobriu, tem várias teorias e também dizem que ele encontrou um segredo, que seria o poder de Deus sobre os homens o segredo que a igreja católica não queria que fosse revelado e supostamente seria que Jesus Cristo foi casado, que Jesus Cristo foi casado com Maria Magdalena que teve uma filha que se chamava Santa Sara, que ela fugiu com o corpo de Jesus para esse lugar que ela foi enterrada aqui, que os ossos dela estão aqui, que ela viveu aqui fugida, escondida são teorias e pesquisa bom, tem várias entradas aqui dentro, jardim, jardim Capela Privada, Vila Betânia, jardim Torre de Madalena que ele fez para ela, o padre BVDR, estufa, pórtico, vestíbulo, lá dentro da igreja, tem vários santos como vocês vão ver no vídeo e aqui vou ler mais um pedacinho sobre a origem aqui da cidade eu estou no jardim, aqui onde seria o jardim do padre e o texto diz o seguinte Renaud Lechaton, deve a sua origem a cidade guerreira de Hédia, que foi fundada no século V e contava com cerca de 30 mil habitantes, fundada pelos visigodos sobre o planalto, que é alto aqui né que se estende para o sul, abaixo da atual vila, era a capital do país de Hédia, que é esse lugar aqui contudo, viria a ser destruída em 1170 pelas tropas do rei Aragão no século XI, Pedro II, que se encontrava à frente de Carcassonne, que é uma cidade aqui que a gente passou perto também não liga não, é o cachorrinho que está no chão, ele está chorando, que é o que o sol tem que ficar andando aqui começou a sua reconstrução, dotando de defesas próprias então essa cidade aqui, ela foi cercada e foi feita toda, isso tudo para defesa própria lá da cidade, bom, vamos ver, a cidade prosperou mas os aragoneses viram de novo reconstituí-la deixando apenas em pé a igreja antiga dedicada a Maria Madalena, que é essa que vocês vão ver no vídeo e o velho solar se uriu e alguns poucos habitantes a cidade acaba deste modo em 1362 e o nome Harder deu origem posteriormente à atual Renan-le-Château vindo de todos esses desastres, a modéstia cidade foi esquecida durante muito tempo a princípio do século X, a velha casa senhorial feudal, que se mantinha em pé vê e assiste à obra para ser reconstituída e poder desse modo retomar os dias, a glória que parecia perdida ou mesmo sucede com a igreja e também ela é reconstituída e ornamentada, até com ouro os acessos a esse santiar antigamente em ruínas são então embelezados com um magnífico calvário meio escondido entre os arbustos e as árvores a vila betânea, que é aqui, moradia do melhor estilo era o melhor lugar que tinha aqui do melhor estilo, rodeada por um grande jardim onde se pode ver a estátua do Salvador de Jesus, de braços abertos e também termina um lago caminho feito sobre a crista da montanha da montanha substitui os antigos estragados foi substituído os antigos estragados uma elegante varanda passa a servir de vigia e do outro lado da torre Madalena onde eu filmei também para vocês a maravilha da arquitetura civil e militar serve a biblioteca uma vez edificada todas as obras vocês vão ver também no vídeo a biblioteca vocês vão lembrar depois todas essas obras de arte foram assim feitas sobre o esboço existente as ameias e o terrão que não sei o que isso servem agora de locais aprazíveis aprazíveis de contemplação citadas nas alturas da torre dela se desfrutando uma bela paisagem magnífica em todo o seu redor as ordas pacíficas substituem assim as guerreiras do passado pode admirar este quadro incomparável fruto da arte do gosto de um padre artista que gostava acima de tudo de sua igreja e sua paróquia ou seja esse padre o Sonier que está ali enterrado ele revolucionou toda essa vila ele construiu refez muita guerra muita destruição ele refez toda essa vila como se fosse um paraíso aqui em cima parecia um um paraíso no céu e o povo tentou até 1965 eles escavaram muito aqui achando que tinha muito ouro porque esse padre ele da época de uma hora para outra ele começou a ter muitos recursos muitos recursos para construir tudo essa vila isso aqui era incrível naquela época não se tinha esse tipo de coisa essa igreja era pobre tinha sido destruída tinha sido abandonada então houve tudo isso aí e tem várias teorias de conspiração se vocês procurarem no youtube sobre esse padre aqui que eu vou deixar os nomes na descrição o Berger Sonier que é esse aqui não sei se vocês conseguem a câmera estava lançando por causa do vento ele então gente o povo começou a desconfiar que esse padre tinha descoberto algum segredo vocês viram lá dentro que ele achou uma ampola com um pergaminho dentro dentro de um balaúcio da igreja tem a réplica ali e ali dizem que tinha segredos da época de Jesus Cristo que Jesus Cristo tinha sido casado que Jesus Cristo foi casado com Maria Magdalena que a igreja católica impôs a condição que Maria Magdalena era prostituta para que o povo não venerasse ela que ele teve uma filha com ela que foi Santa Sara e essa Maria Magdalena veio para cá ela supostamente ela viveu para cá então tem todo um mistério atrás disso eu sei um pouco eu não sei muito mas é intrigante e é legal vocês procurarem tá bom? vamos assistir os vídeos vamos ver dar uma pesquisada dar um pneu se você descobriu alguma coisa nova aí mostra para mim aí no vídeo tá bom? olha só como é o jardim que o padre criou aqui a igreja vocês vão ver nos vídeos tá bom? vamos embora então vamos ver mais para frente